Eu sou João Franzinho, jornalista da Agência Sindical. Neste segundo semestre, muitas importantes categorias profissionais fazem suas campanhas salariais. Eu cito, por exemplo, duas que nós acompanhamos de perto. A campanha dos bancários, que é nacional, muito bem conduzida por sinal, com aumento real, garantia da convenção coletiva e, inclusive, garantia do custeio para as entidades e também as duas recentes campanhas do Sindicato de Hotéis e Restaurantes e Bares Similares, o Sintoresp, data base, no caso, 1º de julho. Tanto no acordo para o setor de hotéis quanto no acordo anterior de bares e similares, o sindicato obteve aumento real acima do INPC, garantiu a integralidade da convenção coletiva e agregou avanços à convenção coletiva. Portanto, há um ambiente, é claro, de recessão econômica, de recessão aprofundada, de ataques a direitos, mas quando o sindicalismo resiste e quando o sindicalismo mobiliza e quando o sindicalismo negocia com a necessária habilidade, é possível haver avanços e conquistas. Agora, começa a campanha dos metalúrgicos ligados à força sindical, cerca de 500 ou 600 mil metalúrgicos no Estado de São Paulo. Dia 26 de setembro será entregue a pauta à Fiesp e a gente deseja aos metalúrgicos que realizem uma campanha vitoriosa, que tenham conquistas econômicas e avanços sociais e nenhum direito a menos. Abertura 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 Abertura